Você sabia que 40% da população brasileira, cerca de 57 milhões de pessoas, enfrentam algum tipo de doença crônica? Esse é apenas o começo de uma realidade complexa que afeta milhões no nosso país. Se você não sabe, doenças crônicas não são aquelas doenças causadas por vírus, bactérias, nada disso. São doenças provenientes principalmente do nosso estilo de vida. E sabe o mais interessante? Mesmo que você tenha uma predisposição genética, se você tiver uma mudança de hábitos, com certeza você consegue reverter esse tipo de doença. As doenças crônicas, elas representam atualmente 72% das mortes no solo brasileiro. Doença cardíaca, câncer dos mais variados tipos, AVC, doenças pulmonares, pressão alta, Alzheimer, diabetes tipo 2, obesidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a previsão em 2035 é que uma em cada quatro pessoas sofra com obesidade no nosso planeta. E isso gera um impacto enorme na saúde pública e em diversos setores, financeiramente inclusive. E a obesidade, ela também é precursora de todas as outras doenças crônicas. Mas existe uma solução cientificamente comprovada e ela é mais fácil do que você imagina. Não é um comprimido, não é uma pílula mágica, não é um tratamento super ultra diferenciado, mas exige dedicação, persistência e disciplina. E pra te mostrar como despertar é possível, nós vamos aplicar tudo na vida do Guga e vamos acompanhar ele no decorrer de toda a jornada. É, pra mim, a parte mais difícil é que eu chego morrendo de fome e aí eu como tudo o que tem pela frente. Será que essa refeição conta com proteínas são quatro falatas desse tamanho? Gente, o Guga, assim como você que tá aí, é uma pessoa que tem hábitos completamente diferentes do meu, da minha família, né? Então, eu acho que vai ser muito legal essa jornada, né, Guga? Eu tô ansioso aí pra mim. Porque vai ser uma mudança, então. Guga, como que é, como foi sua infância, Guga, assim, a sua alimentação, seu estilo de vida? Bom, a minha infância comendo, Ivi, não foi muito boa não, porque o que que acontecia? Minha mãe, eu acho, assim, não sei como foi a infância dela, de um jeito, mas ela sempre quis me dar tudo o que eu queria. Eu era aquela criança que eu olhava pra mesa e não tinha nada que eu gostava, eu falava, ah, não quero comer nada. Daí, minha mãe se desdobrava e aí, o que que eu queria comer? Um nuggets, um... nada, né? Nada que... e ela acabava cedendo isso. E eu lembro que eu fui comer feijão, assim, na minha vida, que fala que é assim, todo mundo come arroz e feijão. Brasileiro sem arroz e feijão, nunca vi, né? Eu fui comer feijão com oito anos de idade. Meu pai, eu percebi isso. Com uma mulher que trabalhava lá em casa, ela, assim, alinhada ali com a minha mãe, e a minha mãe falou, ah, não, pode fazer ele comer. Porque, assim, minha infância era... daí eu comia mais besteira, se ele tinha idade alimentar era só pra... Quais eram as comidas que você mais gostava? Aí eu amava o danoninho, sabe aquele... que é o creme, né? Aquele que é iogurte, exato. De moranguinho, assim, né? E a Cout. Mas você comia um potinho só? Eu nunca vi uma pessoa comer só um potinho aqui. Não dava, porque uma lá virava uma colher. E assim, eu amava, assim, bolacha recheada, Ana Maria, eu lembro que era minha... meu lanche favorito pra escola era a Ana Maria. E todinho. Tá vendo, gente, como os hábitos aqui do Guga eram completamente diferentes? E assim, eu comia carne normal, né? Tipo, assim, carne, todo tipo de carne, frango, essas coisas. E hoje não tô mais assim, porque eu trabalho com vocês, gente, não tem coisa pior do que informação. Melhor, né? E olha só como começou, né? A mudança do Guga. Assim, ele veio trabalhar junto com a gente, normal. Foi em 2010. A gente sempre respeitou muito ele. Eu conheci a Iva em 2019, aí eu vi o Michel, ela tava grávida da Melzinha. E aí veio a pandemia e tudo mais. Eu lembro que vocês inauguraram um cenário antigo, olha. O antigo cenário. E aí o Michel, eu conversava com ele já pela internet, ele falou assim, ah, vem conhecer. E eu fui ajudando, fui entrando ali no Vectube. E aí fui conhecendo. Mas aí veio a pandemia, né? Trabalhou bastante. A gente começou a trabalhar bastante e produzir bastante conteúdo relacionado à saúde. Foi um momento que a gente começou a falar muito sobre saúde. Como não tava com o estúdio. O Guga começou a ler muito. Então ele começou a adquirir informação ali. E eu acho que mais que a informação tinha o exemplo, né? Mas aí depois, quando você pega a informação e vai vendo, isso tá enraizado. A primeira vez que você tem acesso à informação, fica ali dentro. Pode demorar pra despertar, mas a informação tá ali. E aí na pandemia, em 2020, eu tive um caso de saúde, né? Bem sério. Igual eu falei, eu tinha sempre bronquite, tinha sempre rinite. Todos os ites eu tinha. Eu amava queijo, né? Eu até falei, nem falei respiratório. Mas assim, queijo era a minha comida única. Todos os dias. Todos os dias. Era no café da manhã, na janta, no almoço, fazia parte da minha refeição. E aí eu tive uma pneumonia aí, na época do auge da pandemia, assim. E até eles identificarem que era uma pneumonia, demorou muito tempo. Porque tava com a pandemia lá no auge da Covid-19 e os sintomas eram muito parecidos. Todo mundo achava que era Covid. É, tanto que o meu laudo é a pneumonia viral não identificada. E ela foi se agravando. Eu fiquei 15 dias entubado. Fiquei com 80% do pulmão comprometido. E abri meu pulmão. Quantos anos você tinha? Eu tinha... Gente, 25? 25 anos. 25 anos. 25 anos, né? Eu ainda voltei, né? Pra casa, perto do Natal. E aí toda aquela... Eu tive uma recuperação lenta, dolorosa. Depois desse período, eu fui diagnosticado com pressão alta. Então era algo que os médicos falaram assim. Ah, como a sua família tem... Eles fizeram muitos exames porque ter pressão alta antes dos 30, eles acham bem arriscado. Pode ser por causa de uma outra doença que tá escondida. Então fiz uma bateria de exame. E aí falaram, ah, pode ser porque a sua família toda tem esse... E acabou adiantando. Mas assim, nessa época eu tô até hoje tomando remédio pra pressão alta. Pra pressão alta você toma remédio? Todos os dias. De 50 miligramas, né? Nem o de 25. Tipo, é o mesmo remédio que minha avó toma. Pra você ter noção. Mesmo remédio que minha avó e minha mãe tomam, eu tomo. Tipo, com 25 anos. Isso foi algo que preocupou muito o meu cardiologista na época. Tem isso que eu carrego até hoje. Uma coisa que eu não contei, eu sempre quis trazer um hábito novo pra minha vida. A partir de uns 18 anos. Eu lembro que o meu primeiro hábito que eu tirei foi... Que eu quis, né? Melhorar a minha saúde. Foi tirar o refrigerante. Então já vai fazer uns 8 anos que eu não tomo refrigerante. Então, e eu sempre fazia isso no meu aniversário. É sempre no dia do meu aniversário. Aí eu adoto um novo hábito. E aí foi o refrigerante. Foi o suco. Depois eu falei, ah, tem que tomar água. Não adianta eu tirar essas coisas. Deixa eu tomar água. E aí cada ano eu fui adicionando uma coisa. Mas em agosto de 2021, que eu faço aniversário em agosto, eu decidi parar de comer carne. Só que ainda era meio cômodo, sabe? Porque nunca cozinhei. E aí na pandemia, o que a gente começou a fazer? Cozinhar. Todo mundo estava em casa. Então eu fui fazer pão de queijo, fui fazer cookie. E aí um dia eu fui fazer comida real de almoço. E eu fui mexer com carne e eu fiquei com muito nojo. Aí eu falei, ah, tá chegando meu aniversário, vou cortar. E aí em novembro de 2023, eu decidi fazer um teste. Porque trabalhando aqui mais uma vez, vocês colocaram aqueles desafios. Lembra? Para as pessoas ficarem 28 dias sem comer carne. Ou vegano, sem açúcar. 28 dias sem lácteos, sem nada. É, sem nada. E assim, os comentários eram imensos, sabe? Tipo, perdi 7 quilos. Ah, minha vida mudou de sei lá o que. Eu falei, gente, deixa eu testar isso aí para ver se é verdade. Ninguém falou nada, mas ele pegava os comentários. Aí ele falava, nossa, vamos essa pessoa, como que essa pessoa conseguiu? Não é possível que só elas vão conseguir e eu não. E meu, aí adivinha. E daí você fez? Ele nem contou. Não contei, porque eu tenho medo de não concluir, sabia? E aí decepcionar as pessoas. Pelo menos eu me decepciono sozinha. Aí eu fui. E assim, eu parei de comer carne, mas não mudou nada. Rinite em alta, bronquite em alta, tudo assim. Porque não tirei nada. Assim, só tirei a carne, que é um passo importante. Mas tudo que fazia mal ainda fazia parte da minha vida. Então, rinite em alta, bronquite em alta, falta de ar, tudo que tinha direito. E aí, vou testar esses 28 dias sem açúcar, sem farinha, sem me planejar, sem nada. Sofri, comi a mesma coisa todo dia. Era o que tinha, era o que dava. Eu que espirrava religiosamente todos os dias, ao acordar e ao dormir, não tinha mais. Assim, depois de duas semanas, não tinha mais. Perdi todo o líquido. Tive mais disposição pra fazer as coisas que eu faço. E aí eu falei, gente, se isso me fez tão bem, por que eu vou largar a mão agora disso aqui? Você já sentiu uma melhora no seu corpo. Já, muito. Mas aí vem as dificuldades, né? Também não é sempre mil maravilhas. E quais são essas principais dificuldades que você sente hoje? Organização. Meu, se você não se organiza, é muito fácil você comer errado. Vai só pro macarrão. Pro macarrão, tá bom. Tem na dispensa e só cozinhar? Dá, mano. A organização, pra mim, é o que mais me mata na questão, tipo, eu não consegui me planejar pra saber o que eu vou comer. Então, tudo eu tenho que cozinhar. E é tudo na hora. Aí, algo que era pra ser 20 minutos, você passa uma hora lá. Você não pensa num cardápio? Não, não tenho essa ideia. E aí, por exemplo, tem dia que eu venho pro estúdio, tem dia que eu fico em casa. E aí, eu ainda não consegui adequar a rotina pra alimentação ser prioridade. Tanto que, aquele mês que eu fiquei sem, né? Eu achei que eu me saí melhor do que agora, que eu não tenho tanta restrição. Que aí, o que acontece? A minha mãe vai ao mercado, daí ela traz um nugget do futuro, um hambúrguer, coisa assim. Falei, mãe, não precisa. Mas ela traz. Aí você chega. Tá pronto. Só coloca no air fryer e vai com Deus. Eu senti que eu tô bem destinado, sabe? Já tá com um propósito claro pra você. Só que pensando na saúde, aí eu vi que eu já deixei a desejar de novo. Aí você troca, não sei se por meia dúzia, porque eu acho que o sofrimento animal ali é o meio ambiente e já tô colaborando bastante. Mas pensando em mim, aí fica elas por elas, né? Você troca a gordura super saturada da carne, mas aí você come o pão. O pão, o pão, o pão, o pão, o pão industrializado. Então, assim, não é a gordura frita, mas, exato. Gente, será que o Guga consegue despertar? Dá até um negócio aqui, ó. A gente pegou o Guga, ele se propôs a fazer um teste e você vai conseguir acompanhar toda essa jornada. A gente vai começar fazendo exames nele, a gente vai conseguir ver os marcadores da saúde dele atuais, né, Guga? E depois, Guga, o médico, o Paulo Ivan, vai conseguir fazer uma análise de toda a sua situação de saúde atual. Ele vai fazer um programa, né, de mudança que a gente vai propor. Então, a Judite, que é a nutricionista, o Paulo Ivan, eles vão fazer consultas com ele, vão definir a estratégia alimentar dele. Eu vou fazer um planejamento alimentar também, pra ele conseguir... Dicas de pré-preparo também. É, pra ele conseguir facilitar a vida dele, deixar tudo prático, pra ele não sair da linha. Pra ele conseguir manter três meses, esse vai ser o nosso período, três meses dessa jornada, onde ele vai fazer essas mudanças. E a gente vai ver os marcadores dele atuais e depois dos três meses, da mudança que ele fez, avaliando o que ele conseguiu, o que não conseguiu, a gente vai fazer novamente esses marcadores, né, todos os exames de sangue de novo, pro médico reavaliar e ver o impacto que essa mudança causou na vida dele. E aí, no final desse período, ele vai conseguir decidir se ele quer continuar ou se ele quer parar. E você vai acompanhar tudo de pertinho. Tudo, vai ser um livro aberto, né, Ibi? Total. Bom dia, gente. Geralmente, meu dia, quando eu não vou pro espaço da YouTube, ele começa umas 6 e 20 da manhã, eu só tomo uma água e venho treinar. Então, eu treino em jejum e depois eu vou... só depois, quando eu chego em casa, eu vou decidir o que eu vou comer. E, ó, gente, 7 horas eu começo meu treino e aí sou eu no crossfit, fazendo tudo errado, mas começando o dia se movimentando, né? Logo depois eu vou pra casa e umas 8 e meia eu começo a preparar meu café da manhã. Nesse dia foi um pão francês mesmo, com um patê. Eu sempre tenho um patê. Esse era de cenoura e eu botei banana com granola mesmo, que eu amo comer banana com granola, gente. Todos os dias, se eu pudesse, eu comeria. E aí, só pra vocês terem noção, começa a trabalhar e aí vem muita coisa. A única coisa que eu faço durante o trabalho é tomar água, não como nada. E eu tenho um problema com o horário de almoço. Só consegui parar umas 2 horas pra organizar meu almoço. E eu só tenho essa imagem. Então, assim, tinha salada, arroz, feijão, mandioca. E era isso que tinha. Volto a trabalhar e aí, nesse dia exclusivamente, que era uma terça-feira, 7 e meia, eu fui fazer uma aula de alongamento, que eu amo, na academia. Meus amigos vão morrer quando souberem que eles estão nesse vídeo aí. Mas eu amo me movimentar, amo esporte. Logo em seguida, umas 8 e meia, eu comecei a minha aula de natação, que é a minha paixão mesmo. E o meu problema, vocês vão ver agora, que é depois da aula de natação. Sério, gente. É, pra mim, é a parte mais difícil, que eu chego morrendo de fome. E não quero comer comida. E aí eu como tudo o que tem pela frente. Como uma pipoca, às vezes eu como pão de beijo, se tem. Mas eu não fiz pão de beijo essa semana. E eu acho que hoje vai ser... Isso aqui mesmo, porque já são 10 horas da noite. Não deveria nem comer, deveria ir dormir. Mas ainda a adrenalina tá lá em cima, não consigo dormir. E eu tô com muita fome. Muita fome mesmo. Bom, gente, me rendi aqui. Fiz algumas mandioquinhas que eu tinha cozida. E... Ai... Dei esses nuggets aí, né? Então vai ser essa minha janta hoje. Bom, a gente viu um pouquinho da rotina do Guga atual. Como que é a alimentação dele, estilo de vida. E eu já tenho aqui uma proposta pra ele, pra começar. Assim, de imediato. Pra ele começar a colocar na vida dele. Isso. Enquanto a gente vai marcar a consulta, fazer os exames, você, Guga, vai começar a tentar comer horários regulares. Então, o seu desejo de jejum, principalmente as três primeiras refeições... As três refeições principais. Além disso, em duas refeições, você vai tentar priorizar o consumo de uma fonte proteica. Como feijões, né? Leguminosas. É... Então você vai tentar fazer isso. E assim, eu vou te deixar já com acesso ao Desperta. Pra você conseguir ver os materiais que tem lá. E de maneira autodidata, você vai começar a ler o material. E tentar se organizar um pouquinho na sua casa. Pra conseguir cumprir isso. Esse é o desafio. Tá bom? Vamos lá. Vamos acompanhar e ver se o Guga vai conseguir esse desafio inicial. Beleza. É um bom desafio? Olha, eu já tô aqui calculando. E tem mais um detalhe. O seu prato, você vai fazer dividido da maneira correta. Ah, com as porções. Isso, as porções. Lá no Desperta tem tudo explicando direitinho, tá bom? Então, vai ter lá metade do seu prato. De verduras, legumes. Um quarto de feijões. E um quarto de cereais e batatas, tá bom? Perfeito. Pega o material e vamos ver o que vai dar do Guga essa semana. Bom, gente. É interessante eu falar também que eu levei 40 minutos pra fazer esse almoço, né? E eu acho que tá completo, né? Mas poderia ser melhor. Gente, ó. Saiu isso aqui. Olá, eu sou o doutor Paulo Ivan. Eu trabalho com saúde integrativa, visando aí uma medicina preventiva. E eu vou acompanhar o Guga na jornada mais. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL